As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, cintura, cintura O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, cintura, cintura O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus